Olá! O segundo semestre letivo do IFPR já começou e, como não poderia deixar de ser, o Se Liga retorna à programação do canal Conexão em IFPR, trazendo as notícias mais importantes desta primeira semana de aulas. Quer começar o semestre bem informado? Então vem comigo! No dia 21 de agosto, será realizada a votação do processo de consulta do IFPR para a escolha do reitor e dos diretores de CAMP. Os servidores do IFPR e os estudantes dos cursos presenciais e à distância participam como eleitores e devem votar nas sessões eleitorais dos CAMP aos quais eles estão ligados. Neste momento, os candidatos a reitor e diretores de CAMP estão em campanha eleitoral, que segue até o dia 20 de agosto. Uma lista com todos os candidatos pode ser conferida na página do processo de consulta no site do IFPR. O link para a página está aqui na descrição do vídeo. O período de inscrições para o processo seletivo 2020 entra na reta final agora em agosto. As inscrições custam R$ 50,00 e podem ser feitas até o dia 14 pelo site da Banca Organizadora do Processo de Seleção, a FUNTEF. Para o próximo ano, o IFPR oferece mais de 6 mil vagas em cursos técnicos e superiores presenciais gratuitos em 25 cidades do Paraná. A relação completa de cursos pode ser conferida nos editais que regem o processo de seleção. Lembrando que 80% das vagas oferecidas no nosso processo seletivo são destinadas às cotas de inclusão social. E o assunto agora é educação à distância. Quem acha que um curso à distância não contempla atividades práticas ou então que o estudante fica muito distante de colegas e professores está muito enganado. Estudantes do curso técnico em meio ambiente e do curso técnico em segurança do trabalho oferecidos na modalidade EAD pelo Campus Capanema realizaram uma visita à usina hidroelétrica de Itaipu em Foz do Iguaçu no dia 24 de julho. No dia 26, estudantes do curso técnico em serviços públicos na modalidade EAD oferecido pelo Campus Colombo também realizaram uma visita técnica na pró-reitoria de administração do Instituto Federal do Paraná aqui em Curitiba. As visitas técnicas são um requisito para a conclusão dos cursos técnicos à distância aqui no IFPR. Este foi mais um Se Liga! Para ficar ligado nas próximas edições e também nas novidades aqui do canal se inscreva e ative as notificações apertando o sininho. E se você gostou desse vídeo dê um curtir, compartilhe e o mais importante, deixe o seu comentário aqui embaixo para a gente saber aí o que você está achando do Se Liga! Nos vemos na próxima semana! Tchau! Tchau!